Fala aí pessoal, aqui é o Venoxtreme, trazendo mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal galera E olha só que bacana, daqui a 4 dias vai começar o desafio do Mago Elétrico, cara E quem ganhar as 12 partidas, vai ganhar o Mago Elétrico, mano, caraca Mas eu tô com uma dúvida, o cara vai ganhar o Mago Elétrico em 4 dias? Mas vocês podem ver aqui que o Mago Elétrico, ele só sai em 12 dias Será que vai ficar na loja do cara, nas cartas do cara, o Mago Elétrico que ele ganhar, quem disputar e ganhar as 12 partidas? E não vai poder usar, ou será que ele vai poder usar, já que só vai estar disponível dentro de 12 dias? Essa é a minha grande questão galera, vocês estão vendo ali que eu tô com 28 mil gemas Eu pretendo gastar no próximo vídeo, se esse vídeo aqui bater 20 mil likes galera Cheguem a 20 mil likes nesse vídeo, que nós vamos usar essas 28 mil gemas Bolada pra caramba, e vamos abrir um monte de baú super mágico, como é óbvio Pra botar nossas cartas em um nível razoável, pra gente poder chegar no desafio lá dos 4 mil troféus Tio Venom, com esse teu level eu chegaria 5 mil troféus Chegaria o caramba, os caras estão com 5 mil troféus Tá nível 13, com as cartas tudo no máximo E mesmo assim entendeu com nível 13 que não tem 5 mil troféus Então parou de falar besteira Nível 12 pega aí 4 mil e 500 troféus Penando É, que eu tô vendo Tem alguns que nível 12 pegam 4.700 Eu acho que o mano Lucas, ele tem Lucas o Xirra tá nível 11 E tá pegando 4 mil e poucos troféus 4.400 Mas 4.700 nível 12 sua pra pegar Tanto vocês podem ver em outros canais aí Que nego tem nível 12 E pra chegar em 4.500, 4.700 troféus Soam pra caramba 5 mil troféus Só nível 13, com as cartas tudo no máximo Então É isso galera Vamos tentar chegar a 4 mil troféus em nível 11 É uma coisa bem possível De se fazer E nós vamos tentar fazer E vamos tentar fazer esse vídeo chegar A 20 mil likes Tipo no próximo vídeo Nós gastarmos as 28 mil gemas Porque nós somos bolado Bom Eu vou usar aqui um deck Que eu vou tentar Subir um pouquinho de troféu Eu vou tirar essas arqueiras E vou colocar as 3 mosqueteiras No lugar das arqueiras Exatamente isso que eu vou fazer Vai ficar um deck Muito pesado Tio Venom É verdade Vai ficar um deck Muito pesado Ou então Eu tiro Os bárbaros E coloco as arqueiras No lugar dos bárbaros Eu posso fazer isso também Botar as arqueirinhas Aqui no lugar dos bárbaros Que o nosso deck Vai ficar um pouquinho mais leve 4.1 É um deck Leve? Não, não é um deck leve É um deck pesado Mais ou menos 4.1 É uma coisa Jogável De se fazer A gente pode fazer Defender bem aqui E fazer um ataque Com Bárbaros de elite Corredor Ou bárbaros de elite E mineiro Vamos fazer aqui Algumas batalhas Para ver se a gente consegue Subir os nossos troféus Um pouquinho E ver o que vai dar Galera Vamos partir então aqui Primeira batalha Bolado Das tarde Das tarde Lee 27 Black veterans Ok cara Boa sorte Boa sorte Para você Vamos botar um zap Aqui na princesinha dele Beleza 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 Vamos Atacar Atacar Vai botar o que Para defender aí Nada Nada Cara Eu vou partir Para três coroas Nisso Porque eu sou doente É Uma primeira partida Mais ouveiros Mais ouveiros Não foi aquelas coisas Mas Foi uma partida Vamos partir aqui Para outra Outra Para ver Como é que sai Porque a gente vai sair Nisso aqui Galera Beleza Puxamos Outro jogo Cabin Man Black Yellow Beleza mano Boa sorte Eu não tenho o que jogar Eu vou jogar princesa Mano Eu não tenho o que jogar Eu vou jogar princesa Beleza Ele ficou esperando também Deck de Lava Hound Deck de Lava Hound Vamos colocar isso aqui Será que ele tem bola de fogo Galera Se ele tiver bola de fogo A gente tá perdido Se ele tiver bola de fogo A gente tá perdido A gente tá perdido Sou eu bola de fogo Sou eu bola de fogo Vai mineirinho Vai mineirinho Vai mineirinho Vai mineirinho Vai mineirinho Vai mineirinho, vai mineirinho Vai mineirinho Faz o seu trabalho, seu pote de gordura Vai botar o que aqui? Beleza Nosso mineiro deu um estrago ali Muito maior do que o dano que ele deu na gente Foi razoável Foi razoável Ele tem bola de fogo, mano Ele tem bola de fogo Sou eu bolar de fogo e o calor tá de matar Vamos fazer o seguinte, vamos botar de novo a princesa Beleza, vai ser a mesma jogada Vai ser a mesma jogada Vai ser a mesma jogada, mano A bola de fogo dele não mata a nossa mosqueteira Beleza Ele tá insistindo em uma jogada que não tá funcional pra ele Ele tá insistindo em uma jogada que não está funcional pra ele Nós vamos atacar agora, galera Com bárbaros de elite e corredor Pra ver o que vai sair disso aí Deixa eu dar um zap aqui Beleza Beleza Duplicou tudo, duplicou tudo Parabéns, cara Parabéns, você é o cara Você é o cara Você é o cara, mano Parabéns Beleza Beleza Levamos uma torre dele E demos bastante dano na outra torre, galera Foi uma coisa bonita de se ver Foi uma coisa bonita de se ver Beleza Arqueirosas aqui Já não dá pra ele Simplesmente não dá pra ele, mano Vou até botar meus bárbaros de elite pra correr por ali Mas já era, já era Vamos partir pra mais uma batalha aqui, galera Vamos fazer três batalhas nesse vídeo Porque a galera vai chegar a 20 mil likes E a gente... Vamos fazer mais uma batalha Eu consigo fazer só duas Vamos fazer outra Beleza O cara LH Japonês, estrelinha O jogo da velha Boa sorte, mano Boa sorte Beleza Ok Princesite aqui Parabéns Parabéns Vai me dar um dano grande Vai me dar um dano grande Vai me dar um dano grande Beleza Vamos deixar, galera Vamos deixar Beleza 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 Eu vou jogar O corredor E os barbos de elite aqui Vamos ver o que vai dar Vamos ver o que isso aí vai virar Galera Vamos ver o que isso aí vai virar Galera Eu acho que vai virar três coroas Eu acho que vai virar três coroas O mineirinho aqui atrás Joguei mal o mineiro Joguei mal o mineiro Joguei mausíssimo o mineiro Beleza Vamos jogar nossa princesa Para pegar a princesa dele Beleza A princesa dele não vai levar a nossa torre Ok A torre do rei dele Está ferrada E a outra torre dele Da esquerda Está mais ou menos Galera Beleza 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 Vamos fazer isso aqui Só para ver o que vai dar Galera Só para ver Só para ver o que vai dar Isso aí Caraca Beleza 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 Estamos indo bem O ator dele está com um de vida Eu vou colocar isso aqui Vou colocar a princesinha aqui Vou dar um zap lá em cima E acabou Vou dar um zap lá em cima E acabou Bom jogo Um mineirinho só Bom jogo Ó Tric Três coroas Na cabeça Do Tribufu Estamos indo muito bem Galera Caraca Chegamos a Três mil e oitocentos Troféus Isso é muito bom Faltam Três mil e oitocentos e três troféus Faltam Apenas Cento e noventa e sete troféus Para a gente Chegar Aos quatro mil troféus Que foi o nosso desafio Que nós aceitamos Do molizane Galera Beleza O que eu queria mesmo Era corredor E corredor Não vem de jeito nenhum Tenho certeza Que eu vou gastar Essas vinte e oito mil gemas E eu não vou pegar o corredor Estamos no nosso recorde Galera Estamos no nosso recorde Vamos doar aqui O mega servo Cara gigante Eu preciso gigante Não vou doar gigante Não vou doar gigante Cara Deixa eu ver como é que a gente está Eu tenho quase certeza Que Que é o nosso recorde Três mil e oitocentos e três Três mil e oitocentos e três troféus Caraca Estamos no nosso recorde de troféus O que é excelente Meu Deus E é isso galera Vamos tentar chegar a vinte mil likes Nesse vídeo Que no próximo vídeo A gente faz um vídeo estupendo Com vinte e oito mil gemas Cara Aí sim Aí o bicho vai pegar O bagulho vai ficar sério A gente vai pegar quatro mil troféus Se bobear No próximo vídeo A gente pega quatro mil troféus Cara Eu estou confiante pra caramba Beleza galera Nosso vídeo vai ficar por aqui Muito obrigado A todos vocês que assistiram Aquele super abraço Fiquem bem Vou fazer mais uma batalha galera Eu vou fazer mais uma batalha Já fiz quatro batalhas Eu vou fazer cinco batalhas Eu não tenho com o que começar Eu vou ter que esperar Por onde que ele vai atacar galera Eu não tenho com o que começar aqui Beleza Você aqui Tomara que ele não tenha bola de fogo Vai ter bola de fogo Vai ter bola de fogo Com toda certeza Me ferrei Me ferrei Me ferrei hard Me ferrei bruto Galera Me ferrei hard Me ferrei bruto Perdemos uma torre Ali pra lá De ser trouxa Perdemos uma torre Bolada 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 Ele também tem três mosqueteiros Isso é mal Isso é péssimo Mas beleza Vamos colocar a princesitia Vamos tentar três coroas Tá galera Só pra vocês saberem Beleza Beleza De todos os males O menor Se dane Se dane Se dane Que droga mano Beleza 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 Na represa Ele tá com mais elixir Do que a gente Eu tenho quase certeza disso Princesinha aqui Beleza Não era preciso ter colocado A princesinha Vamos ver por onde ele vem Vamos fazer um combo De corredor E bárbaros de elite Galera Beleza Não vai dar pra fazer isso Que eu queria fazer Beleza Mas vai dar bom Vai dar muito bom Vamos partir pras três coroas Mesmo galera Você aqui em cima Você aqui em cima Vamos partir pras três coroas Pra ver o que vai dar Disso aí galera Só pra ver o que vai dar Disso aí Vamos ver o que vai sair Levou outra coroa nossa A gente precisa chegar lá Rápido Ai moleque Três coroas Bolado Caraca Eu não sei cara Me deu alguma coisa Eu falei Vou ter que fazer mais uma partida Pra mostrar Que eu tô inspirado Eu pensei que eu tô inspirado Eu sabia que ia ganhar Três mil oitocentos e trinta e seis troféus Cara Faltam apenas Cento e sessenta e quatro troféus Pra chegarmos a quatro mil Molizano Sinto muito Mas o desafio Eu acho que vai ficar Pra outro ano Moleque Galera Querendo que eu peguei Meu cabelo de verde Isso não vai rolar Beleza Galera Agora realmente Nosso vídeo Ele vai ficar por aqui Deixa eu abrir só mais Esse baú aqui Muito obrigado A todos que assistiram Aquele super abraço Fiquem bem